A última etapa antes da decisão, né, da decisão do campeonato, tá rolando lá no Taiti. Ítalo Ferreira e Jadson André, que vão aparecer na sua tela até agora, ó, se enfrentaram na terceira fase. E Jadson levou a melhor, mas acabou sendo eliminado nas oitavas de final. Com o resultado, né, da etapa até agora, os resultados, o Ítalo conseguiu a vaga entre os cinco melhores do ano, que vão disputar o título de campeão lá nos Estados Unidos no mês que vem. Parabéns pra ele.